Bom dia, todos os anos o SESI promove um festival aberto, não só para industriários, mas também para os seus familiares mais próximos. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Festival SESI Música e também conversar com o vencedor do ano passado. Aqui no estúdio eu recebo agora Tiago Maia, que é gerente de cultura do SESI Minas. Tiago, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia a todos os telespectadores. Eu até falei todos os anos, de 2008 para cá. Foi para ficar bem claro. Eu falei correto, o festival é o foco, é o industriário, mas tem ali alguns familiares que podem participar? Exatamente, o SESI, o SESI é a marca da qualidade de vida. O Serviço Social da Indústria trabalha com foco no aumento da qualidade de vida do trabalhador da indústria e dos seus familiares, para com isso impactar no aumento da competitividade da indústria. Então, dessa forma, no Festival SESI Música participam todos os trabalhadores e aqueles seus dependentes diretos, o que a gente chama de dependentes diretos, que são os seus filhos e seus cônjuges. Agora, e essa questão da música para a produtividade é muito interessante, né Tiago? A cultura como esse ingrediente que facilita a vivência do trabalho. O SESI, ele age em cinco áreas, basicamente, né? A cultura, a responsabilidade social, o esporte lazer, a saúde e a educação. E a gente pesquisa, né? E a gente tem formas de aferir esse impacto da cultura, o impacto da música, da dança, das artes de forma geral, na questão da produtividade. E aí a gente tem casos muito emblemáticos, por exemplo, de crescimento de produtividade em máquina, de 2 mil peças a dia para 2.160 peças a dia, depois da participação no festival, e de atividades com música, né? Diminuição de absenteísmo, que é a falta ao trabalho, justificado ou não. É um problema para o empresariado. É um grande problema para o empresariado. Tem uma indústria no sul de Minas que diminuiu o absenteísmo de 2,5%, que era só a média, para 1% de todos aqueles funcionários que têm atividade envolvida com música. Fora o ambiente de trabalho. É bastante interessante, uma vez que a gente está vivendo nesse momento, a chegada da Copa do Mundo, as Olimpíadas que vão vir em 2016, a gente começar a pensar por que que nós, no Brasil, nós temos índices de produtividade tão inferiores a outros países, se nós trabalhamos aqui muitas vezes mais horas e temos anos de estudo do trabalhador iguais ou maiores em número de tempo em relação a esse país. Por exemplo, a construção civil nos Estados Unidos gera 10 vezes mais produtividade do que a construção civil no Brasil. Um prévio nos Estados Unidos fica 10 vezes mais rápido, fica 10 vezes pronto mais rápido do que no Brasil. Na Europa, 6 vezes mais produtividade em toda a cadeia industrial. Sendo que no Brasil, no caso da construção civil, nós trabalhamos mais horas do que nos Estados Unidos. E temos, na média, um número em algumas regiões do país, um número de anos de estudo maior dos trabalhadores, na média, do que nos Estados Unidos. E na Europa, a mesma coisa a gente consegue perceber na questão das horas trabalhadas. Em função da Europa ter uma discussão sindical mais aprofundada, anos de conquistas trabalhistas, a gente tem um número de horas menor do que no Brasil e se produz muito mais. E isso está ligado diretamente à questão da qualidade de vida. E é por isso que a música, ela acaba sendo esse ingrediente que pode, de repente, ajudar a virar esse jogo. A gente tem até uns trechinhos do festival, se eu não me engano, do ano passado. Corre sangue de guerreiro, na minha veia tem história, sou na cor. Na minha veia, corre sangue de guerreiro, na minha veia tem história, sou na cor. Trago nos olhos cada estrela da bombeira, nenhum na pele, cada cor e seu valor. Cheio de ginga, minha alma segue inteira, bom no palácio, no barraco, meu senhor. Eu sou Maria, que vai todo dia espalhar alegria, vender seu café. Eu sou mulher, sou brasileiro, sou branco e sou negro, jamais foi segredo, que vivo com fé. Nós ouvimos aí um trechinho do festival do ano passado e aí você estava falando justamente sobre a importância da música nessa construção de qualidade de vida. Primeiro, o trabalhador melhor, sentindo bem a música, esse lado lúdico, da criatividade, porque o festival também tem duas categorias, tem música autoral. Duas categorias, música inédita e interpretação. Todo mundo, em todas as casas, tem grandes cantores de banheiro, tem pessoas que se dedicam à música e que tem a música como uma atividade suplementar, como uma atividade extra trabalho. E aí, quando a gente traz essa atividade extra trabalho para dentro da realidade empresarial, e aí a gente pode ver, nós fazemos, nós contratamos uma banda de nove instrumentistas, grandes instrumentistas, para acompanhar esses trabalhadores. Então, assim, essa apresentação totalmente profissional e os músicos são profissionais contratados. Profissionais contratados. Então, ele nem tem que se preocupar com o Reza, ele tem que se preocupar com ele. O processo, ele é longo, né? As inscrições estão abertas para esse ano. Elas se encerram agora aí, tem que trazer uma colinha, claro. Uma colinha, claro. Elas vão começar no dia 7 de abril e se encerram no dia 6 de junho. Então, os trabalhadores se inscrevem em seus dependentes, filhos e cônjus, em qualquer uma das duas categorias, interpretação ou música inédita. A partir daí, todas essas inscrições, elas vão para uma comissão de seleção. Essa inscrição manda-se um vídeo, grava-se alguma coisa? Isso, grava-se qualquer coisa que quiser. Você pode gravar do celular, um pendrive, qualquer coisa. Você manda a sua música inédita ou interpretação e uma documentação pequena, comprovando que você é trabalhador da indústria ou dependente, é a comissão de seleção avalia e seleciona, num primeiro momento, 40 trabalhadores. 20 de música inédita, 20 de interpretação, que vão defender suas músicas. Eles passam por um processo de oficinas, porque a gente não coloca no palco simplesmente e aí, esse aumento... É tirar do chuveiro e para colocar antes do palco, vocês trabalham. É, vamos trabalhar um tempo que é justamente, esse momento é fundamental justamente para gerar aquilo que a gente fala de produção cultural. Não é só uma questão de entretenimento, não é só se entreter, subir num palco para cantar uma música. É preciso vivenciar a cultura para que isso possa gerar esse aumento de produtividade que a gente está falando. E aí, eles passam por oficinas de interpretação vocal, corporal, com grandes profissionais renomados da música mineira. Depois disso, eles se apresentam no Teatro Sérgio Contagem e um júri formado por grandes nomes. Esse ano, a gente vai ter Maurício de Zumba na final, Tiago Delegado, grandes nomes da música. Eles fazem uma avaliação e selecionam os finalistas, que são 10 em cada categoria. E que depois, lá no dia 24 de agosto, vão se apresentar no Teatro Sérgio Minas, em Belo Horizonte, num sábado, 23 de agosto. Vão se apresentar no Teatro Sérgio Minas, em Belo Horizonte, e aí vão concorrer ao grande prêmio. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Seis mil reais, primeiro lugar. Três mil e quinhentos, segundo. Dois quinhentos, terceiro, em cada uma das duas categorias. E aí, nessa final aí, já é concretização de um sonho. Essa própria apresentação, com música profissional, isso aí, para quem está batalhando, já é um caminho grande. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta sobre a repercussão disso, assim, nessas empresas que participam, né? A pessoa está ali, o festival, a empresa acaba abrindo, olha, tem um festival, ela acaba divulgando. Isso acaba favorecendo esse ambiente interno, às vezes a empresa acaba se tornando mais tolerante, para na hora do almoço, de repente, o pessoal levar um violão. O clima acaba melhorando também? Melhora muito. Isso é bastante impressionante, né? Ainda existe, infelizmente, uma visão de indústria, de trabalhador da indústria, que é da década de 80, do começo da década de 90, que é aquela história da chibata. É uma máquina, né? O trabalhador é a máquina. O trabalhador é a máquina. E hoje, o industrial, ele sabe, com toda tranquilidade do mundo, que tecnologia, ela ficou acessível. Você junta dinheiro e compra uma máquina. Mas o homem ora, o HH, o homem ora, ele tem que ser trabalhado. Não tem jeito. Só se alcança aumento de produtividade, aumento de lucratividade, se você tiver o trabalhador completamente envolvido com o trabalho dele. E aí, por isso, é preciso aumentar a qualidade de vida. Criar esse ambiente para que ele possa poder viver melhor. Criar esse ambiente com diversas estratégias. Estratégias que a gente chama de desenvolvimento social. O desenvolvimento social é um grande guarda-chuva e que, debaixo dele, diversas estratégias existem. Como o esporte lazer, a ginástica laboral, os eventos de final de semana, os jogos, né? Nós estamos também numa fase que é dos jogos SESI, de esportes. É, eu estava me recordando disso. A gente já fez matéria, já fez cobertura. Também envolve o pessoal de uma forma objetiva, né? E trabalhando conceitos de cooperação, amizade, entrega e a cultura também como essa ferramenta. Uma ferramenta de envolvimento e por que trazer a família, né? Não adianta ter um ambiente de trabalho tranquilo, interessante, né? Com uma alimentação bem feita, serviços que também o SESI presta dentro da indústria se ele chega em casa e ele não tem essa estrutura na família dele. Por isso que sempre a gente abre para os dependentes. E sabe que uma história curiosa, né? Até para poder fazer a propaganda para vocês, eu fui aluno do SESI, meu pai industriário, eu estudei no SESI e estudei na orquestra, toquei três anos na orquestra do SESI lá no Magnavaca, lá no Vale do Jatobá. E aí eu lembro como que isso é importante, porque às vezes as pessoas, a gente está falando disso tudo, ah, mas eu não tenho intenção nenhuma de ser profissional, isso é bobagem, música não dá dinheiro, não é isso. Mas não é isso, né? Não é isso. Às vezes a formação musical, aqueles anos ali com o professor Alexandre aprendendo a tocar viola, foram muito proveitosos para a minha vida, mesmo eu não tendo talento nenhum para a viola, como ele mesmo dizia, né? Olha, é no puro esforço, mas para a vida isso tudo se faz importante. É impressionante como que não existe fazer cultura sem disciplina. E essa disciplina do fazer cultural, que é a dedicação, o esforço, ela acaba nos transformando, ela nos transforma em pessoas mais interessantes. Concentração, né, Tiago? Assim, a pessoa, por exemplo, as pessoas que estão se inscrevendo agora, já está todo mundo se preparando. Com certeza. Já está todo mundo atento, está todo mundo treinando. Treinando. E isso reflete na vida das pessoas, né? É impressionante como que existem pesquisas hoje que mostram a importância dessa qualidade de vida, não só na questão da produtividade, mas na transformação da sociedade. Existe uma pesquisa muito interessante hoje que liga, inclusive, a questão do saneamento básico à produtividade. É impressionante como que pessoas que não tiveram acesso a saneamento básico não conseguem produzir depois na vida adulta. Então, pessoas que não tiveram acesso à cultura, à educação, que não tiveram acesso ao esporte, à lazer, ao entretenimento de forma geral, elas vão produzir menos do que outras que tiveram acesso a isso. Então, é isso que o SESI faz, é permitir esse acesso, elevar a qualidade de vida e nisso impactando no aumento da produtividade nacional, na produtividade do Brasil. Muito interessante essa reflexão, Tiago, porque a gente acaba vendo o SESI aí trabalhando a se cultivar esse ambiente de produtividade e aí a gente tem que fazer a nossa parte em outros setores aí da própria sociedade civil para cultivar também, porque o Brasil realmente precisa avançar em competitividade. Queria agradecer pela sua entrevista, muito obrigado por estar aqui no primeiro bloco. Eu que agradeço, Luciano. E no próximo bloco nós vamos conversar com o campeão do ano passado, né? Exatamente. Aí agora nós vamos saber de um músico que venceu o festival e agora está aí tocando a sua vida, trabalhador, mas também com a carreira musical promissora. A gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho